O que é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Revelando assim o padrão de perfeição a ser alcançado, que é o do próprio Deus. Deus espera cada um daqueles que é chamado à salvação, que em Cristo Jesus vivam vidas perfeitas para a honra do seu soberano nome. Ele os concedeu o Espírito Santo, Deus como o Pai e o Filho, para que neles habite, os guie em toda a verdade, os purifique e os conduza por um caminho santo onde Deus é glorificado neles. Não sei quanto a si, mas quanto a mim, sendo que tenho uma natureza pecadora, que a minha inclinação natural é para o mal, só me resta aclamar a Deus para o auxílio. O que faço agora e farei enquanto viver. Por isso, a minha alma grita, tem misericórdia, Senhor, e ajuda-me. Tem misericórdia, Senhor, e ajuda-me.